Novo jogo, legendas sim, continua, normal, porque eu quero zerar isso aqui rápido, por favor, né, por favor. Que jogos bugado você tá falando? Eu não vou pobre necessitada, aí ele veio aqui te ajudar. E você é um fugido. Mimim, já mudei, eu sou rápida, eu não posso andar muito alto na cutscene. Nossa senhora. A joker has been apprehended, Batman is now enroute to Arkham Island. Está bem, Batman. I've got a bomb! Right! Hey, Sharpie. Love what you've done with the place. That's warden shop to you. Holes! Yo, Frankie! How's the wife and kids? You miss me? Shut it, clown! A lot of people here really want to talk to you. Really? I don't mind walking. Not so tight, boy. She'll crease the suit. Get that filthy degenerate out of here. Warden, something's not right. I'm going with him. Is Commissioner Gordon here yet? Yes, sir. He's waiting for you down at patient handover. He got here just before you did. He's going to be very high. He's going to be very high. He's going to be very high. Sharpie loves his cameras. Hey Sharpie, you got my good side? Ah, but heck, we're all good, aren't they? Hehehehehehe Hehehehe The game is not done. The game is not done. The game is not done. He's going to be in trouble. He's going to be very high, I'm going to be harming. It could be that person. Look at all this new security. Velho, o jogo não é dublado, a alergia é minúscula. Cacheado. É, esse é mais antigo, né? Sempre tem isso, né? O pessoal faz um jogo, tipo, lá no universo do jogo é dormir sem. Eu quero o Jokers searched again. Ah, é, não é o paciente, é... Uuuuuh, o que você está fazendo com os batos? C'mon, diga-me, diga-me! Batarangs? Batclaws? Uuuuuh, bat-smacks? Scan a escrava no Jokers. Open a gate! Get him out of there! C'mon... Eu quero armas contra ele em todos os tempos. Não deixe ele sair da sua frente. Tem medo. Ele deu merda aí. Ele deu merda. Tem menores de quando? Hoje. Há umas... 4 minutos atrás. Eu sou um idiota. Você nunca vai escapar. Você não vai escapar. O Congregamento do Jokers e Rehabilitação do Jokers para o criminoso. Jokers! 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 O traje está diferente, né, ou não? Ih, esse cara! Olha esse cara, cara! Caralho? Não? Hum, deve ter sido um dos guardas, então. Croco, garoto! É você? É a missão para atirar. Não sei como que a porra da pele desse crocodilo é feito de titânio, parece. Keep your weapons trained on it, at all time. Looks angry. O que está fazendo? Eu tenho o seu sento, Batman. Eu vou procurar você agora. Get that animal under control! A toy collar won't stop me from killing you, Batman. I'll rip you apart. Eat your bones. Isso me lembra. Eu realmente preciso me comprar um novo chute. Olha, agora eu não tenho barba. Mano, o que é que aconteceu? Que agora... Eu sei que agora eu sou amigo dos policiais. A noite é jovem, Batman. Eu ainda tenho um trigo ou dois no meu sleeve. Quer dizer, não você acha que é um pouco engraçado? Como um fogo no Blackgate causou centenas de minha crew Eu acho que eu disse que está quieta. Eu acho que eu disse que está quieta. Oh, Franky. Você realmente deve aprender a manter o seu sangue. Isso vai causar você. Isso vai causar você. Me diga algo. Você nunca me deixou você tão facilmente. O que você é realmente? Oh, nada muito. Hidriona morrendo de dor e do que há? Todas as dolorosas morrendo de dor e dor. Todas as palavras de moro e dor. Todas as palavras, muitas morilos tem de ser morto. Tão gracioso de você... O que ele está fazendo? Fica onde você está. Pegue uma luz, pegue uma luz no ele. Nossa, o homem já está preparado. O que? Não você me confia? Nosso convite chegou. O que é o Jimmy Gordon? O Jimmy. O que? Ele é aqui na Gatai também? O que? Escute, eu aprecio a assistência, mas ele não vai assustar os inimigos mais violentos. Eu acho que ele está falando sobre você, Bats. Não seja um estranho. Você está sempre bem-vindo aqui. Eu vou dizer que é bom estar aqui. Você está bem? Ele se desprendeu quase sem uma luta. Eu não gosto. Pelo menos ele está aqui onde ele pertenece. Agora! O chocer está cortado. Alert o guarda. O chocer está cortado. Eu estou voltando. O chocer está cortado. O chocer está cortado. Adoro, eu estou de volta. Vamos lá. O que é que pariu? 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 O que pariu? O que pariu? O que é que pariu? O que pariu? O que pariu? E aí, Mimi! Vamos setar, Mimi! Eu tô bem tensa, eu tô tensíssima, vamos! Uma boa, sabe? Sim, sabo. Sabo demais. O Admininastro, não. Estou agora subindo para o velho! O velho Sharp nunca foi feliz. Caso você não tenha comprado, hoje é o grande vencedor do Joker e você é o vencedor de honra. Você tem uma chance de surreender, Quinn. Tempting, Beth, mas não dito. Agora os inmeis estão correndo o asilo. Bem, tecnicamente, o Joker's groom enviou ele de Blackgate. Mas você tem a ideia. Tchau, tchau, até agora. Paralho? Batman, você está pegando isso? Oracle, eu estou aqui. Arkham Asylum acabou de desfazer do network. Ele está em controle do sistema de segurança. Ele provavelmente isolou ele do grid. Isso não é tudo que ele fez. Todos os pedidos de policiais estão reportando que ele colocou bombas em todo lugar em Gotham. Dizem que ele vai detonar se alguém se derrubar no Arkham Island. Ele está sendo supressado no momento, Ah, que fofo, mano. Ah, mano. Coringa e Batman fazem um casal tão bonito. Eu, tipo. Nossa, eu abri tudo. Mano, eu tipo muito. Batman e Coringa. Oh, meu Deus, é o Joker. Ele está livre? Como ele se derrubou? Desculpa, o feed está baixo. Com os caminhos estão subindo como louco. Não é bom. Eu vou tentar. Mano, é muito ruim. Jogar jogo desdublado, velho. Ainda mais Batman que... Não, não, sabe? Não dá pra ficar olhando a legenda toda hora. Sam, eles estão caindo. Não dá pra ficar olhando a legenda toda hora, velho. Eu não estou ruim. Isso não é um processo simples de escapamento. Joker já está planejando isso. Over here! Please! Sobe aí, bro. Calma aí, galera, tô tomando água. Caralho, que grosso. O que que eu mostrou pra mim? O que que você mostrou pra mim? Prontinho, viu? Mano, como que ele sabe que se quebrar o bagulho de controle, ativa o bagulho? Já está no nível normal. O que você está esperando? Estou tão perto, você pode quase me apontar. Porra. Mano, o jogo tá bom, tá alto? Pra mim tá muito alto. Mas eu não sei se tá mais alto que minha voz. Eu tenho medo. E aí, eu coloco de um... ah, não. Ele é um grande. Ele é um grande. E aí, velho, eu vou morrer. Toma. Toma. E aí, velho. 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 Vou fazer uma coisa outra? Tá bom, beleza, viu? Eu trago Jerry em aqui, Powered up a gate, Must've passed out. Joker went through that door. What's on the other side? We call it extreme isolation. Only way in is via the transport system. Open it! Not a problem. I'll just need to call another cell. Open it. Ok. Something's wrong here. I'm sure to be locked in. Having a little trouble up there? Joker. You were expecting maybe two faces? There's no escape, Joker. Silly bat! I don't want to escape. I'm having way too much fun. I even have you here to give a smile on my face. Not for long. Really? We'll see. Ta-ta! Oh, I forgot to say. Just in case you were planning on following me, I've arranged a little insurance. Gordon is on his way to Harley as we speak. Officer Bowles. Traidor! Filha da puta! If I see you trying to follow me, he dies. Harley's looking forward to it. Maybe I'll film it and post it on the internet. Man, Oficial Bowles arrombado. The transport system is down. The best I can do is open the door you came in. Sorry. I should go back to the holding cells. Bowles wasn't too smart. He'll have left the trail. Wait. The bad? The bad? The bad? The bad? The bad? What's happening? The Joker escaped. The he sealed himself off. He's got your father. Dad? Não se preocupe, estou lhe voltando. Ok, eu sei, mas... Oracle, estou lhe voltando. O Joker não vai ganhar. Eu não vou deixar ele. Eu estou começando onde ele foi levado. Um guarda chamado Frank Bowles atingiu ele. Se eu encontrar Frank, eu encontrar o seu pai. Bruce, corre, por favor. Estou indo para o lugar certo. Calma aí, ele está muito alto. Meu luxo. Deixa só o diálogo. Só o diálogo. Oracle, estou no círculo de guarda. Estou montando uma cena de crime. Então, o que é o plano? Isolar algo naquele quarto único para Bowles? Exatamente. Bowles deram seu flasco. Sloppy. Vamos ver o que o scanner forensico pega. Burro, muito burro esse Bowles. Burro, cara. Oracle, eu tenho um caminho. Burro, muito bom. Isso é ótimo. Você segue. Eu estou pegando todas as referências para Arkham que eu posso encontrar. Talvez seja útil depois. Na atmosfera. Caralho. Nossa Senhora. Eu queria ver partículas na atmosfera também. O que está acontecendo com isso? Estúpido. Não é confiável. Como o Joker... Fique quieto. O que está acontecendo? Fala a boca, menino. Glorão. Não é confiável. Mr. J ainda quer você grupo a lado nos seguindo. Estajucht. Não! Seguindo! O que aconteceu? Como você gostou, B-Man? Não tem jeito que você nos acompanha agora! Você está caindo lá para mim e o Sr. J. Eu estou indo para você! O Gordon foi colocado para a superfície no elevador. Se eu quiser seguir eles, eu preciso fazer isso da forma antiga. Como eu subo? E agora? Ei, Dad! Eu sei que você pode me ouvir. Eu tenho um pouco de coisa para você ouvir. Harley e Frank são no meio de a construção com o velho! Como eles vão se atascar os guardados? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Ei, Frank! Onde você está? O Chokas tem mais pessoas no caminho! Eles estão chegando ao frente do asilo! Tem que parar eles! Tem que parar eles! Vem lá! 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 Vem lá. Você ouviu isso, Bats? Parece que a gente está trabalhando bem! Outro emprego valioso para a organização! Ah não! E aí? Não consigo quebrar aquilo. Atenção! Múltiplas barreiras de segurança no nível A6. Ah tá, caralho! Nossa senhora! Eu não enxergo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Man, e agora? Por que não sou eu? Onde? Onde? Mano, eu olhei para cima e não apareceu o F. F! Cadê? Cadê? Ah tá! O que está tentando tirar ali? É um cano? Que cano? Ah! O que está tentando tirar ali? É um cano? Que cano? Ah! Batman! Como está indo? Algum signo do pai? Não ainda, mas estou perto. A Harley Quinn tentou me apelar. Passei um elevador em mim. Isso funcionou? Claro que não! Eu vou voltar para você quando chegar ao fim do treino. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau!